Renata, você treina? Treino. Faz tempo. É demais. Bastante tempo, então. Sim. Treino sério desde 2012. Já treinava quando era adolescente. 10 anos já. É, 10 anos já treinando, errando e acertando. Divide comigo. O que você acredita que o treinamento melhorou na sua performance como profissional? Nossa, melhorou muito. Eu conheci o Rodrigo em 2015 e antes de até ser conhecida na internet, eu tinha um blog que eu escrevia sobre coisas que eu queria fora do mercado financeiro. Eu trabalhava em corretora, não tinha empresas ainda, trabalhava numa corretora e eu escrevi um texto chamado Bodybuilding Way of Life, acho que em 2013 ali, quando eu já estava com um ano mais ou menos de treino e eu comecei a acompanhar muitos fisiculturistas, principalmente o Roni Coleman e esses outros, alguns que estavam para sair da vida de campeonatos, mas que ainda eram muito inspiradores. E o ponto do texto era justamente falar o quanto eles podem nos influenciar no sentido de que eles estão sempre olhando os mínimos detalhes e colocando a barra para cima. E eu acho que isso é um ensinamento muito importante para a nossa vida. Você não se comparar, todo mundo se compara com a média. Ah, eu estou bem em relação à média. Tá, mas a média quer dizer medíocre. Dá uma olhada ali, quem escreveu esse texto. Caramba. Olha, vocês encontraram? Caramba, que legal, cara. Esse blog é antigo. Esse texto foi escrito por você, Renata? Olha, outubro, sim. Caramba, que legal. Eu até coloquei uma foto do Arnold ali, que está escrito Conquer, que é de conquistar. E é até legal de ler o texto e ver também como eu melhorei a escrita. Aí eu ainda coloquei assim, there's no free lunch, que é uma frase do Milton Friedman, que não tem almoço grátis. Então dá para você misturar as duas coisas, que é a lógica econômica com a vida de treino. E aí falando de disciplina, de atitude. Eu vejo que a galera do bodybuilding, lógico que não dá para generalizar, sempre tem um ou outro ruim, mas no geral é uma galera que a gente, eu e meu marido, a gente se sente muito em casa, porque são pessoas com uma visão de mundo muito parecida com a nossa, independentemente do background, de onde ela veio. Porque ela tem essa vida de disciplina, de saber que ela não vai poder fazer tudo o que ela quer, não é uma pessoa mimada. Então, poxa, eu preciso fazer isso para chegar nesse objetivo. Então a mesma coisa com investimentos. Então se você tem o objetivo de comprar uma casa, um carro, viajar, você precisa fazer sacrifícios, é a mesma coisa com a vida do bodybuilder. Então eu costumo dizer, até o meu coach é o Kaminsky, né? Ele lida com grandes atletas, como é o caso da Angela Borges e tal. E tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu fico acuado, eu fico me sentindo meio tímido de ir num médico que atende atletas. Eu sou uma pessoa normal. Por que eu iria me tratar, por exemplo, eu faria uma consulta, uma consultoria com um grupo de pessoas que atendem atletas? Porque, poxa, ele faz o atleta, o cara que é normal e só quer um shapezinho legal, quer estar mais magro, quer mais saúde, vai ser muito mais fácil de ele conseguir chegar lá, porque ele testa nas atletas, nos atletas, aquilo que acontece. Então a vida do atleta, de forma geral, me inspira bastante. Que legal. Olha, a gente já começa esse podcast de uma forma surpreendente. Por quê? Porque é exatamente isso, Renata, a alta performance, ela se torna mais inspiradora, não pelos resultados, mas pela jornada. Eu acabei de participar de uma preparação do fisiculturismo, eu sou atleta há muitos anos, e durante cinco meses e meio eu mantive uma preparação muito restrita para essa competição profissional. E assim, chega um momento que a sua resiliência é tão grande e a sua dificuldade se torna tão imensa ao ponto de você consumir 1.600 calorias e gastar 5.500 todos os dias, só que você já não tem mais índice de gordura corporal para que o seu corpo tenha estoques para conseguir manejar esse déficit calórico e aí ele começa a te colocar numa situação de necessidade de comida. Tem três patamares. Existe a vontade de comer, a fome e a necessidade. A necessidade é quando o seu corpo acredita que você está para morrer por não comer e ele começa a agir de uma forma assustadora. com o seu humor, com o seu ambiente de estresse, com o seu risco de uma compulsão. E assim, uma coisa é, se nós estivéssemos na época dos nossos ancestrais, que ele está ali com uma restrição calórica severa porque ele caçou e não encontrou alimento. Outra coisa é você fazer isso com o seu corpo, com dinheiro no bolso para comer e comida no armário. Então, chega um momento que você abre o armário e você começa a olhar tudo que tem lá dentro e você fecha, você olha, você fecha, vira um desafio. E cara, quem consegue passar por isso, ele é capaz de ser disciplinado com qualquer coisa na vida. Exatamente. E assim, eu não acho que foi uma coincidência que a partir do momento que eu comecei a treinar com mais afinco, algumas outras áreas da minha vida também melhoraram. Então, tem a parte motora, eu era muito descoordenada, eu caía na rua sozinha, muito idiota. Tipo, estava andando, eu trabalhava num banco lá no Campo Belo, daí eu saía às vezes para ir levar algum contrato para algum cliente assinar e eu caía na rua. Alta, né? Eu não sei se tem de altura. Caramba. 1,72, mais o salto. Mas o salto é para 1,80. Daí enfiava o salto nos negócios. Eu caía muito na rua, me esfolava, estava sempre cheia de roxo. Aí, quando eu entrei na academia, o Rodrigo mesmo, meu marido, está aqui para não deixar eu mentir. Eu sou 8,80. Ou eu faço tudo errado, ou eu faço tudo certo. Eu preciso de... Eu sou meio extremista nisso. Quando eu entrei na academia, eu não entrei assim, ah, vou começar três vezes por semana e daí eu vou fazer assim. Não, eu fui pro boxe, aí muay thai, aí aula de step, musculação. Tipo, eu ficava três horas na academia, que nem uma louca. Mas isso melhorou muito a minha coordenação, é até a minha noção de senso de direção. Tipo, ah, a pessoa fala direita e esquerda, eu ficava perdida, eu não sabia onde eu estava. Porque você precisa disso, inclusive, para outras coisas da sua vida. E daí vem mais a questão da disciplina, rotina, hábito, disciplina. O próprio esporte, eu já tinha feito artes marciais quando eu era mais nova. Com 13 e poucos anos eu fiz judô. Aí depois, com 17, eu fiz uns três anos de muay thai. Aí depois eu voltei fazendo muay thai, boxe chinês e jiu-jitsu. Então, eu já fui para tudo também, mais a musculação. Então, aquela coisa do respeito, da disciplina, de jogar o jogo. E o resultado também é importante. Então, também aprender que hoje em dia tem muito mimimi, né? De assim, ah, não, ninguém ganha, ninguém perde. Não, cara, não é assim. Tem gente que ganha, tem gente que perde, mas perder faz parte da tua jornada. Então, você tem que aprender a lidar com ela. Você não pode ser, assim, um mimado que vai sair, vai pegar a bola e vai levar embora. Então, isso fez uma diferença grande. E a partir de 2014, eu criei a minha primeira consultoria de investimentos. E aí, a partir de então, eu comecei a fazer várias coisas e a minha vida só melhorou. E eu não acho, sinceramente, que foi uma coincidência. E aí, a partir de aí, eu vou começar. E aí, a partir de aí, eu vou começar.